E um brinco Fala povo do mato Um vídeozinho diferente aí galera Tô na minha residência, hoje a minha filha não tem aula Hoje que dia que é Isadora? Aniversário do meu pai É, e que dia que é do mês? Outubro 2 de outubro? É Então, eu recebi um presente aqui na terça-feira De uma grande amiga aí E eu acho que ela tá mais ansiosa aí do que eu pra abrir essa caixa Eu consegui segurar a onda Hoje é sexta-feira O objetivo era abrir isso aqui no mato Mas a minha filha aí pegou uma virose Além de não ter aula A gente iria junto pro mato Ela pegou uma virose e a gente tá aí de Tá de molho em casa Vamos abrir? Você quer abrir? Vamos abrir Corta aqui do ladinho Isso Vai puxando Sem pôr a mão na frente Ok Aqui tem mais Dá pra cima Ó o dedo Bora então Ô filho Uma coisa que você não sabe Sabe o que A dele que mandou isso aqui pra gente Tem um presente pra você também É Calma Vamos ver devagar A gente acha aí Né Calma Calma Espera Olha tudo embrunhadinho Bonitinho Vamos abrindo Espera Tem que ir mostrando tudo lá Parece chocolate Parece chocolate Uma 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 lupa de De Mafa Com Lanterna Orbulente de aumento Viu? Viu? Calma Vamos pôr daqui do ladinho Quer abrir isso aí? Vamos ver Pessoal Talvez não pegue direito aí Que a imagem tá mais longe Depois eu mostro mais detalhes Os alunos Os alunos todos Ah Isso aqui é uma Caberneta de anotação Esse aqui é pra mim Esse aqui é pra você? Não sei Não te comprei Esse é a rosa Ah Esse é a rosa É Muito esperta Será que esse é o teu? Esse aqui é o meu Ah Esse é a rosa Entendi Essas coisas Então, Ana, veja o que que tem Vai e rasca o papel Tem uma fita aqui Tem uma fita? Tem uma fita? Vai 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 Legal? Vamos a prender? Feche e pedem A Júlio, abre aí. Abre aí. A latinha é para fazer o brinquete. Despermeabilizante para couro. Legal, Tito. Legal. Uau, mais um. Mais um. Esse é o assunto que a pessoa quer, né? Pode abrir? Pode. Olha, filha. Legal. Esse aqui é um suporte para drenar um cafezinho, ó. Tá vendo? Que bacana. Eu lembro que vocês comentaram sobre esse aqui em hormonal. Que bacana! Que bacana! Não vai pegar esse aqui. 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 Tudo bem! Ó. Não. Acabando que ele estava aqui, ó! Olha a fila, que ele mandou uma pedeneira, com certeza foi ela que fez o cabinho, ó. Cana, hein? O que é? Um chaveiro. Um chaveirinho? Ah, o que que é? Um chaveiro. Esse é teu? Esse é teu, tia Belinho? Aham. É bom. Vamos fazer uma pedeneira. Olha, é a binga que a Peve faz. O que que é isso? Isso aqui é aquele de fazer fogo, ó, uma binga. Que encaixe bacana, justo. Oi, Juan. Bom, esse aqui é aquele que faz. A gente põe aqui, ó, ele bate com a pedra aqui pra fazer faísca. Depois a gente vai tentar. Vamos? Lá fora. Lá fora? Isso é o creme. Deixa eu ver. Isso é o creme? Deixa eu ver. É o creme, porque tá uma laranja ali. Isso já deve ser café. Será? É. Por quê? Óleo de mocotó. Isso aqui é com os coros do papai, ó. É o tipo de creme. Não é, óleo de mocotó. É pra tratar o couro. E o verdadeiro café mineiro? Café de Minas. Não falei que era café? Bermelha. Uau. Agora eu vou provar o cafezinho mineiro então? Acabou? Acabou. Cadê o teu? Os teus? Ah, esse é meu. Esse é meu. Esse é meu. Esse aí também é teu? Não é pertinho. Vamos cobrir. Todos aqui, 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 aqui. Ah, você não ouve disso? Ah, não ouve disso? Não. Agradeço. De verdade. Terei. Muito obrigado aí pelos presentes. Muita generosidade da tua parte. Agradeço aí de coração. Você sabe que eu uso essas coisas mesmo. Tudo que eu ganho de presente eu não tenho dó de levar pro mato e usar. E... Agradeço também, Terei. Fala obrigado, Terei. Obrigado, Terei. Ó, Deus te abençoe. Fala. Não. Terei, muito obrigado mesmo. Grande abraço. Você sabe que a gente, você mora aqui no nosso coração. Deus te abençoe ricamente. Grande abraço. Manda um beijo. Beijo.